Busco a minha potência diante da minha impotência em relação aos poderes que estão fora de mim. Sinto que há uma transformação na sociedade. Passamos dos neuróticos aos psicopatas. Se psicopatia for fazer mal ao outro e não sentir nada, não tá nem aí, percebo que é o que está acontecendo. Desde as pequenas psicopatias de jogar lixo no chão sabendo que vai entupir o bueiro, andar de bicicleta no passeio sabendo que pode fazer mal ao outro. Até as psicopatias maiores de como mal utilizar o dinheiro público, roubar, fazer mal à sociedade. Quando isso acontece em uma instituição em que o dirigente tem atitudes psicopáticas, sinto a tendência é dos que estão a eles subordinados se adaptarem a essa atitude diante do mundo e acabam se formando instituições psicopáticas. Se numa sociedade psicopática não se considera o outro, se foca no levar vantagem individual independente do mal que cause, percebo essa transformação. me sinto impotente diante disso, mas animo a minha potência quando faço o que está ao meu alcance, quando cuido da relação com os próximos, seja os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, as pessoas com quem me relaciono eventualmente. Ali, nesses casos, crio relações, construo relações que funcionam como espelhos. se eu bem trato ao outro, me sinto bem tratado. Entendo também que eu só reconheço no outro o que eu tenho em mim. Então quando eu reconheço um psicopata, um ato psicopático em alguém, eu tendo a ficar mais atento aos meus próprios atos para perceber se também eu tenho alguma atitude em que desconsidere o outro. Eu tenho refletido sobre isso e nesse caminho da minha potência, do meu empoderamento, tenho percebido que um tanto, muito da minha vida depende das pequenas atitudes que tomo, conscientes ou não, em cada momento. A cada garfada que eu dou, ou não dou, eu determino também um tanto de como vai ser minha digestão. Se me acaba a fome, quando eu como mais pelo puro prazer de comer, a digestão é mais complexa. Se eu como a noite, eu já sei que eu vou ter aquele refluxo, talvez. Se eu tenho pensamentos maus em relação a alguém, eu tendo a me sentir mal. Então, eu construo o meu sentimento a partir das minhas próprias atitudes. Isso no que depende de mim. Mas eu estou aprendendo. Estou gostando. Minha vida tem ficado mais calma na medida que eu percebo que eu posso fazer um tanto por mim mesmo e na medida que eu me cuide, eu posso cuidar do outro. Aliás, eu só posso cuidar do outro se antes cuido de mim. Como diz o Ragenich, o Osho, eu só posso dar o que transborda em mim. Aliás, pequenas falas têm sido, pequenas reflexões se tornam grandes pra mim. Quando eu ouvi dizer que Tom Jobim disse que democracia é muito bom. Eu pratico em casa todo dia. Depois, a Cacilda Becker, no depoimento do Museu da Imagem do Som, um ano antes de morrer, solta. Não tenho tempo pra lutar contra, só luto a favor. Agora mesmo, eu podia escolher tantas coisas pra fazer, mas escolhi caminhar até aqui. Essa escolha é importantíssima pra mim. Eu percebo que não é que eu não tenha tempo para o prazer, é que eu escolho outras coisas pra fazer. Eu também fui lá, nós, eu mesmo. Eu falo aqui, com isso. Obrigado.